de remoção de ceras líquidas em piso iluminado ó, removedor de cera líquida da Seras 1000 é, tá meio danificado o rótulo, mas enfim os telefones estão aí, se vocês quiserem os produtos ou um suporte técnico é só entrar em contato já apliquei esse removedor no piso e como vocês podem ver aqui não tá muito difícil não, ele sai bem fácil só onde eu joguei o produto ele praticamente já marcou, né tá vendo? olha lá pronto, sai e sai tudo só tem que tomar cuidado com as frestas, né porque no caso esse iluminado aqui ele tem as frestas bem separadas, tá vendo? então aqui não pode jogar muita água pra não danificar mas é isso aí, quem precisar de um orçamento ou até mesmo do próprio produto entre em contato nos telefones na descrição tanto no fixo como no celular no celular, esse meu contato é suporte técnico, não é vendas mas caso precise, pode entrar em contato tchau